Oi galerinha, nós estamos aqui hoje no Parque Linear e o Maicon vai demonstrar como se dá cambalhota ou estrela, não sei como chamar na cidade de vocês, vai lá Maicon tá dando várias cambalhotas ao mesmo tempo, olha e é isso, tomem cuidado, façam lugar que seja gramado pra ninguém se machucar, não é não Maicon, dá um tchau aí pra galerinha tchau